Depois que a gente recebeu a triste notícia do falecimento do Erasmo Carlos, eu comecei a dar uma olhadinha na entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele, na casa dele, no ano de 2014, e pincelar ali alguns pontos bem legais e curiosos dessa entrevista. Eu resolvi então fazer um vídeo mostrando três curiosidades que ele contou pra mim, que algumas pessoas sabem, mas talvez algumas não saibam. Uma delas é que, como o Erasmo Carlos morava no bairro da Tijuca, e tinha outros rapazes que moravam lá nessa época, um desses rapazes era um rapaz moreno, gordinho, a mãe fazia marmitas pra vender na região, então ele era chamado de Tião, Tião Marmiteiro, um apelido que ele detestava. Esse Tião Marmiteiro, no futuro, viraria um grande cantor e seria chamado de Tim Maia, pois foi esse Tião Marmiteiro, foi o jovem Tim Maia, que ensinou pro Erasmo os primeiros acordes, ele falou que ensinou três acordes pra ele, e disse assim, com esses três acordes você consegue cantar 200 roques diferentes, e assim começou a carreira musical, vamos dizer assim, do Erasmo Carlos, com essa ajuda que o Tião Marmiteiro, Vulgo Tim Maia, passou pra ele quando eles ainda eram muito jovens. Então comecei a ver um ritmo novo que tava surgindo lá, uma coisa que me chamava a atenção, é diferente de tudo, era o rock que tava surgindo, e aí fiquei com aquilo na cabeça, ali começou a minha cultura musical americana, então aí essa coisa assim, aos poucos eu fui conhecendo, fomos conhecendo pessoas já interessadas em música, então foi aí que eu soube que tinha um grupo vocal lá na Tijuca, chamado Sputniks, com seus integrantes, eu nunca vi os Sputniks, mas soube que existia. Depois eu vim saber que era o Tião, que era meu amigo lá da Tijuca, menino da Tijuca, e um tal de Roberto Carlos, que apareceu por lá, aquela coisa toda, e o Wellington e o Arlenio. Então, como eu queria cantar, comecei a aprender violão, o Tim Maia, o Tim Maia me ensinou três acordes, Lá maior, Ré e Mi, eu descobri que com esses três acordes eu podia tocar 500 rock, então aí fiquei deslumbrado com aquele novo momento na minha vida. Uma outra curiosidade bem bacana da vida do Erasmo Carlos é que quando ele começou a cantar, ele era crooner da banda Renato e seus Blue Caps, ele era o vocalista que acompanhava a banda e se apresentava em shows por vários lugares, ele conta essa história de uma forma bem legal e é uma passagem da vida dele que pouca gente sabe. Depois de trabalhar com o Carlos Imperial, de ser secretário dele, eu fui convidado pelo Renato, Renato dos Blue Caps, para ser um Blue Cap, então aí fiquei um ano no grupo, foi uma fase maravilhosa da minha vida, de banda, de viagem, aquela coisa, dificuldade dos instrumentos, a gente não tinha instrumento direito, a guitarra toda amarrada com arame, sabe, contrabaixo feito nas coxas, vamos dizer assim, sabe, tudo precário, sabe, tudo precário, mas aí é que é bonito esse início, essa coisa toda, esse pioneirismo, sabe, da coisa. então aí fui muito feliz na fase de Blue Cap, fizemos algumas excursões pela Bahia e tudo mais, então foi uma fase muito boa, até que eu deixei o Renato para cantar sozinho, já tinha escolhido o Carlos para fazer parte do meu nome e consegui gravar na RGE, foi a única gravadora que acreditou em mim, depois de seis que fecharam as portas para mim, a RGE, na pessoa de Raul Sampaio e Benil Santos, dos dois grandes compositores da época, eles acreditaram em mim, e aí eu consegui gravar meu primeiro disco como Erasmo Carlos, que foi o Terror dos Namorados e a Pescaria, do outro lado. Para terminar essas curiosidades da vida do Erasmo Carlos, ele mesmo vai contar para a gente que, quando ele teve a ideia de fazer a música Festa de Arromba, essa música fez um sucesso tão grande, mas tão grande, que quando pensaram em fazer um programa com artistas daquela música jovem, o primeiro nome que pensaram em colocar no programa era Festa de Arromba, e ele muito gentilmente sugeriu outra coisa, ele vai contar para a gente como foi essa história. São pitadas muito legais da vida do querido Erasmo Carlos. Festa de Arromba era uma música que onde eu imaginei, foi um troféu que eu ganhei aqui no Rio de Janeiro, um troféu dado pelo José Messias, e parou Copacabana, o bairro de Copacabana, a TV Rio era em Copacabana, então parou o bairro de Copacabana, com desfile, teve desfile de Calembeques, teve cavalaria passando, bandas de música tocando, confete, serpentina, tudo, uma festança, tapete vermelho, para os artistas chegarem, vieram vários de São Paulo, Jorge Friedman, o Jet Blacks, os The Clevers, vieram um monte de cantores de São Paulo, Demetrios, e Tony Campello, Selly, então vieram todos nessa festa aqui, foi um festaço mesmo. Então eu imaginei isso tudo, imaginei uma música falando nessa coisa toda, então fiz o Festa de Arromba, que inicialmente seria o nome do programa Jovem Guarda, porque a TV Record fazia, aos domingos, o futebol, e aí proibiram a transmissão de futebol, e ficaram com aquele horário livre, que vamos fazer no domingo, que vamos fazer no domingo. Então se lembraram daqueles cabeludos que estavam fazendo sucesso nas paradas. Então aí foram lá, pelo menos quatro ou cinco músicas, era de Roberto e Erasmo. Então aí disse, pô, queremos esses dois caras. Aí viu-se uma outra menina. Diz a lenda que ficaram entre Rosemary e Wanderlé, que a Rosemary não foi escolhida porque cantava só músicas lentas, e que a Wanderlé foi escolhida porque tinha umas músicas mais animadas. Então aí iniciou-se o programa, que foi um sucesso desde o início. Bom, são três pequenas curiosidades da vida do grande Erasmo Carlos, um cara que eu tive o prazer e a honra de entrevistar, e naquela tarde do ano de 2014, eu aprendi muita, muita, muita coisa com as histórias da vida dele. No próximo vídeo, eu vou mostrar três verdades que eu aprendi com o querido Erasmo Carlos.